Música Ele reinou absoluto no verão passado E nesse verão Veio com toda a força Uma peça única Que é super fácil de usar Nós estamos falando do macacão E hoje é dia do macacão aqui no Espaço Web Não, isso aqui eu vou ter que mostrar Antes, Marli Gente Acho que eu vou passar um ano novo isso aqui Lindo, né? O que nós temos aqui, Marli? Tem macacões para todos os estilos, não é? Todos os estilos, todo momento Mesma balada Olha, que lindo esse aqui Olha, tem esse recorte Que também é uma das tendências bem fortes, não é? E as cores também As cores são lindas Olha esse aqui para aquela mulher mais sofisticada Ele é lindo, lindo, lindo Lindo? Finíssimo E mais escraído, mais dia a dia Está uma graça também, não é? Esse aqui marca uma cinturinha Para quem quer marcar Ombro a ombro Ombro a ombro Isso aqui é só uma parte da coleção, não é, Marli? É, só uma parte Porque tinha mais um monte de macacão para mostrar Mas a gente não tem como mostrar todos Esse aqui para quem gosta daquela proposta mais abusadinha É, mais soltinho Para usar com um rastelinho, um tênis É Final de semana ele é maravilhoso, né? Não, mas agora vai ser quente o final de semana, né? Sim Ai, com manguinha também Cai bem Um bolsinho, eu amo um bolso Para mim tem que ter bolso É prático Esse aqui já é uma proposta mais É um... Isso aqui é um massagem É uma massagem Uhum Tem botãozinhos em trás É uma graça também Esse preto também está... Gente, olhem o que é a manga disso aqui, gente Também é uma proposta mais arrumada Que vai com salto Uhum O preto que não pode faltar Esse aqui é um tubinho básico quase Não, esse aqui está lindo, lindo É, é E olhem aqui, ó Que é alinhado com uma bola de smoking, não é? Está chique é isso aqui É Quase um blazerzinho E claro que o jeans total, não é? Uhum Que trabalho Tem detalhes aqui Lindo Não, e o macacão é uma peça prática Tu não precisa pensar muito, né? Tu só pensa num bom acessório que tem aqui também Nos quatro erros E aquele mais... Jeans mais tradicionalzão, né? É, o tradicional Está muito legal Não? Estão, estão indo os Marlin E já chegou muito coisa, não é? Chegou Todo mundo não é nem convidado Está super intimado A vir aqui no Espaço Evas Que fica na Galeria Vitória Plaza Do lado do Café do Porto Em frente ao Zé Café, né? Vem dar uma voltinha aqui na Padrichagas E dar uma chegada aqui, né? Com certeza Muito vestido bacana Bolsas Gente, a coleção está linda de morrer E a gente quer todo mundo aqui Muito obrigado Obrigado Obrigado